Um evento imperdível não só para o setor contábil, mas também para o setor de serviços. É com esta expectativa que a FENACOM já iniciou os preparativos da edição 2023 da Conescap, a Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Por enquanto, nós ainda estamos trabalhando, a gente não quer divulgar muita coisa ainda, mas com certeza vai ser uma Conescap muito inovadora. Esse é o recado que o nosso presidente Daniel nos passou, que ele quer fazer algo diferente, claro, mantendo aquela fórmula de sucesso que a Conescap sempre teve, mas nós queremos fazer algo muito inovador e que vai atrair os empresários de serviço do país inteiro, abrangindo mais o foco da área contábil e indo para a área de serviços, empresários de serviços, que hoje o setor de serviços é o principal empregador do país e é uma das grandes locomotivas do nosso país. A próxima Conescap vai acontecer em Fortaleza, no Ceará, e promete ser tão grandiosa quanto a edição deste ano que aconteceu em São Paulo. E atenção, pois a agenda de eventos 2023 da FENACOM começa já em fevereiro. Vai ser um ano bastante cheio, nós vamos começar o ano com a missão empresarial, que nós vamos ter a Portugal agora de 5 a 11 de fevereiro, e claro, o nosso grande evento que é a 20ª Conescap em Fortaleza, que vai ser a partir do dia 15 de novembro do ano que vem, a 17 de novembro. E esse realmente é um evento que a gente tem uma expectativa e um foco muito grande, porque é o grande evento da FENACOM, é o grande momento da FENACOM, a gente aguarda esse momento. Esse ano a gente acabou fazendo em São Paulo um pouco atrasado por causa da pandemia, e ano que vem volta ao normal, o calendário normal de eventos, e a gente está com uma expectativa muito boa. Fortaleza por si só já é um lugar muito convidativo, e a gente tem certeza que nós vamos fazer a maior Conescap de todas até hoje. A Conescap de 2023 foi anunciada durante o Congresso FENACOM, que aconteceu em Brasília e reuniu quase 200 empresários e dirigentes contábeis do sistema FENACOM. O ContiNews acompanhou as principais discussões do evento. Acompanhe as reportagens nos canais e mídias do portal ContiNews. Música 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 Música